Estou aqui em Vila Valéria, aí eu fui para a Vila Valéria, a cidade no norte do Espírito Santo. Eu fui procurar um lugar para comer, o cara falou que tinha um lugar que é... Outros lá, mas que tinha um lá que era muito simples. Aí eu vim, né, porque é na simplicidade que estão os segredos das grandes coisas. E realmente, olha que surpresa, olha aqui comigo, olha, uma costelinha de porco. Aí você come a giló com arroz, tudo feito no fogão a lenha, sem falar a simplicidade do pessoal. Realmente vale a pena você, né, olhar, dar valor às coisas simples. Porque se eu fosse olhar para o restaurante, igual o cara falou, eu estava comendo aquelas comidas artificiais. E olha que comida gostosinha aqui, olha. Abobrinha, a cenourinha com baje, costelinha de porco, o giló com arroz, eu já comi tudo. Tão bom pela simplicidade, pela maneira carinhosa, pela, realmente, a raízes, né, de uma comida gostosa. A gente tem que ir lá na cozinha agradecer, né, porque essas mãos abençoadas. E realmente, eu adoro, quando eu vou num lugar, eu adoro ir na cozinha. Sempre tem, não é porque tem comida, não, mas sempre tem coisas bacanas lá. E eu faço questão de conhecer as mãos abençoadas que fizeram essa comida. E que Deus continue abençoando todos, né, porque realmente sabe cozinhar, fazer uma coisa legal. Não precisa ser alimento caro, mas alimentos baratos que transformam, realmente, num grande prazer.